A atriz teve uma crise choro no camarim. Ainda de acordo com o clonista, diretores da Globo foram deslocados ao estúdio para tentar conter a crise de Marina. Oficialmente a TV Globo informou que a atriz teve uma indisposição, mas logo retornou ao trabalho, além disso, a Globo conta que todo o cronograma de gravação foi mantido. !